Música Nos últimos dias choveram indicadores negativos sobre a economia do Rio Grande do Norte. O estado cresce menos, se desenvolve menos e está menos competitivo diante de vizinhos como Ceará, Pernambuco e até mesmo Paraíba e Piauí que são menores. Para explicar as razões desse ritmo menor, as consequências e as possíveis soluções para isso, eu converso com o economista Aldemir Freire, que é chefe do IBGE no Rio Grande do Norte. Olá Aldemir. Olá Renato. O que está diminuindo esse ritmo de crescimento do Rio Grande do Norte nos últimos anos? Isso, se a gente olharmos a economia do Rio Grande do Norte, ela tradicionalmente, antes da década de 2000, nos últimos 20, 25 anos, ela cresceu mais do que o Brasil e cresceu mais do que o Nordeste. Nos últimos 10 anos, ela perde dinamismo e cresce menos do que o Nordeste e cresce menos do que o Brasil. Uma parte expressiva disso está atrelada, por exemplo, à nossa economia do petróleo, que vem nos últimos anos perdendo força de produção. Outra parte está associada à nossa deficiência de infraestrutura logística. E uma terceira parte está associada a uma falta nos anos mais recentes de investimentos públicos de maior monta no Estado, quer investimentos federais, quer estaduais, quer municipais. O rito de investimentos do Estado e dos municípios caiu consideravelmente nos últimos anos e isso travou um pouco a nossa economia. O que é que o Estado precisa para crescer? Investimentos, por exemplo, em formação de mão de obra, crédito mais acessível para as empresas, inovação e fortalecimento de mercados, tanto mercado interno quanto mercado externo. São elementos importantes, na sua opinião, para retomar o ritmo de crescimento maior? O nosso padrão de crescimento nos últimos dez anos foi muito puxado pela demanda. Então, foi o aumento da renda e foi o aumento do crédito e foi a redução da pobreza e o aumento do salário mínimo que acabou puxando a economia do Estado. Tanto que o comércio, por exemplo, cresceu muito, construção civil cresceu muito e tal. Mas o problema é que a gente tem uma deficiência na oferta interna. Boa parte dos produtos que a gente tem vem de fora, lá em um supermercado que é nítido essa questão. Então, esse crescimento da renda acabou tendo vazamentos, gerou demanda em outros estados. Então, adensar a nossa cadeia produtiva é fundamental. Ou seja, atrair empresas que gerem aquilo que a gente consome aqui dentro é fundamental. E dotar o Estado de uma infraestrutura melhor. Tanto infraestrutura rodoviária como infraestrutura ferroviária e portuária, que ferroviária a gente não tem, mas portuária é muito deficitária dentro do Estado. Embora a gente tenha duas estruturas portuárias relativamente próximas, que é a Percém e Suape. Quais têm sido as consequências práticas desse baixo crescimento do Rio Grande do Norte? Por exemplo, quando nós pegamos os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, nós vemos que nossa média salarial é muito baixa. O salário médio de admissão. Nosso mercado de trabalho também tem crescido no ritmo muito menor do que nos anos anteriores. Qual é a influência desse baixo crescimento, por exemplo, no mercado de trabalho? Quanto ao mercado de trabalho, uma coisa é importante. O mercado de trabalho do Rio Grande do Norte de hoje é melhor do que era 10 anos atrás. Ele é mais formal. Ele tem mais mulheres no mercado de trabalho. A renda do trabalhador também aumentou. Todavia, nos últimos 4, 5 anos, a gente acabou tendo um ritmo de crescimento desse mercado de trabalho menor do que o Nordeste, menor do que o Brasil. Parte disso é o resultado da dinâmica econômica mais lenta também do que os outros espaços. Então, o que nós precisamos hoje é reaquecer essa economia. Acho que precisa você fazer investimentos infraestruturais significativos. As obras da Copa de mobilidade não saíram. Precisa fazer investimentos em saneamento básico, que é fundamental também. E o Estado e os municípios precisam ampliar o seu leque de investimento, ampliar os seus recursos de investimento. Acho que isso vai acabar dinamizando a economia e tornando-nos mais capazes de crescer num ritmo mais acelerado e de dinamizar mais o mercado de trabalho. Investindo nessas áreas, em quanto tempo o Rio Grande do Norte poderia colher os frutos disso? Em quanto tempo poderia crescer mais? É difícil você dizer isso, mas depende do tipo de investimento que se vai fazer. Se você consegue transformar esse investimento em obras de imediato, de imediato você vai ter uma demanda maior por mão de obra e, portanto, você vai ter... É relativamente fácil você aquecer essa demanda com investimento público. Se o governo resolver dobrar a sua capacidade de investimento, você vai ter um impacto na economia de imediato. Logo no ano de investimento você vai ter isso. Mas precisa também investir em questões de mais longo prazo. Capacitar a questão do sertão para a questão da seca, de investimento em saúde, em educação, em segurança pública, em ciência e tecnologia. Também não é só trivial. Você pode dinamizar no curto prazo com questão do investimento público, mas você tem que fazer isso também pensando no futuro. E atrair empresas, não só de grande porte, mas de pequeno porte, e incentivar as cadeias produtivas locais também que a gente tem. O Estado vai precisar de mais de 10 anos para voltar a crescer como crescia 10 anos atrás, na sua visão? Olha, eu acho que a gente já não pode mais contar com o petróleo para crescer via petróleo. Eu não vejo mais a economia do petróleo puxando isso. Então, eu acho que a gente não tem como acelerar, assim, de imediato. A gente pode acelerar um ano, dois, mas você não tem fôlego imediato para manter, só com investimentos públicos, um ciclo de crescimento por mais de 10 anos. Então, tem que investir em infraestrutura. Eu imagino que talvez seja isso, ou seja, até o final da década, a gente voltar a ter um ritmo de crescimento à frente do Nordeste ou à frente do país. Mas, de fato, leva aí até 2020, com esforço, não está dado, com esforço, a gente pode recuperar essa capacidade. Tá bom, Ademir. Obrigado pela entrevista. Vocês conferem mais detalhes sobre os desafios de crescimento do Rio Grande do Norte, em termos, primeiro, de mão de obra, a partir deste domingo, numa série de reportagens chamada Crescer, que a editoria da Economia está preparando. Vocês acompanham tanto no TN online, quanto na versão impressa do jornal. E aí Obrigado.